Salve César, vai vir pro último VVT do ano que vem? Com certeza, estaremos inside no último VVT. Ele tá montando um C3 baixo pra ir pro VVT, um C3 rebaixado. Ele tá montando nada, ele tá montando nada. Então não tá montando nada. O VVT é um evento bacana que tem lá em Lajeado, você conhece. Porque a organização decidiu que no formato que era, não queria mais realizar o evento. Então provavelmente eles vão deixar a organização e possivelmente outra equipe vai assumir a organização de um possível próximo evento lá. E vão cagar igual cagaram com o BGT, entende? Não, pra não acontecer isso, na real, na real mesmo. Eu também apresento o VVT lá, então enfim, eu tô um pouco próximo da galera da organização. Então é pra não acontecer isso, os caras preferem encerrar com chave de ouro, sabe? Tipo, pra não forçar o evento e tudo, e deixar uma porta aberta aí pra uma próxima organização de um outro evento.